Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo e conteúdo de saúde para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. Nesse vídeo eu estarei comentando sobre o mal escondido dos adoçantes, que a maioria das pessoas acha que são inocentes e não traz nenhum problema. Mas antes de ir para o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que você tem, compartilhando nos grupos de família para esclarecer e tirar a multidão de pessoas dessa inocência. Porque geralmente o açúcar, a maioria das pessoas não leva como um grande problema, tanto que há décadas, séculos atrás o consumo de açúcar era de 2kg por ano por pessoa, e quando falam assim, consumo de açúcar, está se referindo ao consumo do pó branco, não ao suco que é contido em bebidas, nos alimentos industrializados e tudo mais. Só do pó branco lá, de você adicionar no suco, no café, no que caro que seja. 2kg por ano há muito tempo atrás. Segundo 2020, se eu não me engano, o consumo anual de açúcar era de 80kg por ano por pessoa. Então veja o quanto aumentou de forma exorbitante. E aí fica a reflexão, né? De fato o açúcar está relacionado com diabetes, com síndrome metabólica, com gordura no fígado, entre inúmeros outros problemas. Mas, aí as pessoas falam, as pessoas quando começam a ter uma mudança de estilo de vida, vou parar de consumir açúcar e vou para o adoçante. Acontece que existem aí o que? Podemos dar uns 3, 4 adoçantes naturais, em sua maioria sem maiores problemas para a nossa saúde, embora não é porque é um adoçante natural que você vai usar o seu belo prazer. Lembre-se que para o homem primitivo, né? Para o ser humano primitivo, consumo de algo doce era frutas, né? Era a sobremesa da natureza e você não achava numa floresta nativa uma plantação com hectares e mais hectares de pés de laranja, pé de manga. Ou seja, a fruta era algo raro, né? Talvez você nunca tenha pensado por esse ponto de vista, mas fica a reflexão aí para vocês. Não existia hectares, hectares de plantação, isso daí é a criação do homem, pomares e tudo mais. Eram árvores espalhadas, era difícil também, assim como caçar um animal, era algo raro comer uma fruta, era tipo um lucro ali, né? Que a pessoa ganhava no seu dia de procura de comida. E aí o que que acontece? Nossa, quero, quero, vindo aí atrás. O que que acontece? Ficou cada vez mais fácil essa oferta, né? Frutas fora da estação e tudo mais, enfim. É assunto para outro vídeo. Aí a pessoa fala, ah, vou trocar o suco para adoçante, né? E aí mesmo que seja um adoçante natural, como talmatina, monk fruit, né? Esteve, que é de uma planta também e tudo mais, lembre-se, o açúcar, sobremesa natural dos nossos antepassados, era algo raro também, relativamente. E aí, geralmente a pessoa não muda o adoçante natural, a pessoa vai para um sucralose, para um aspartame, que são adoçantes sintéticos e, se eu não estiver enganado, é o aspartame, mas é um desses sintéticos que já está relacionado no FG, que é a anvisa americana, né? Digamos assim. Com mais de 37 problemas, né? Enxaquecas, desbiose intestinal, desordem digestiva de todos os tipos, entre vários outros problemas. E aí, é isso que eu quero trazer para vocês, o mal escondido dos adoçantes. Porque a pessoa, geralmente, quando começa, sem muita orientação, né? De nutrição, começa a mudar para adoçantes como esses. E aí, manda lá um litro de adoçante pingando lá no café, achando que está melhorando. E muitas das vezes, na maioria dos casos, pode até ser pior do que se a pessoa estivesse consumindo o próprio açúcar. Primeiro, porque a adoçante, a partir de 30 ou 35 graus, e aí lembre-se que a temperatura do nosso corpo é ao redor de 36 graus, desenvolve, né? Metaboliza uma substância lá que é tóxica ao ser humano. Entre várias outras questões que poderia ser mencionado também. E aí, o que é que acontece? Teve um estudo muito interessante, que separou o grupo de ratos, né? Eles estavam consumindo açúcar. E aí, separou para analisar o poder de compulsão, né? Que levava à compulsividade desses ratos, né? O que levava mais à compulsividade? Se era o açúcar ou se eram os adoçantes? E aí, colocou os ratos para consumir açúcar. Beleza, consumiram um tanto. Levou eles para consumirem adoçantes. Consumiu um tanto. E aí, retornou eles para consumir açúcar. Quando retornou, eles consumiram mais que o dobro, se eu não me engano. Ou uma quantidade bem maior de açúcar. Ou seja, mostrando que, a partir do momento que você passa a fazer o uso de adoçantes, você vai precisar de uma quantidade muito maior de doce para satisfazer aquela sua necessidade. Porque eles se satisfaziam com uma necessidade X de açúcar. Quando consumiram adoçantes e foram retornar para o açúcar, eles precisaram de uma quantidade muito maior para satisfazer aquela necessidade de açúcar que eles tinham. Então, aí, nesse estudo constatou essa questão que o adoçante, ele leva muito mais à compulsão alimentar, né? Esse efeito de compulsividade pelo doce do que o próprio açúcar. Mas, no fim das contas, tanto o açúcar como os adoçantes, eles são como drogas. Quanto mais você consome, mais você quer. E aí, o que que acontece? Os adoçantes, eles têm o benefício de não ter o índice glicêmico, né? Então, para a pessoa diabética, a pessoa vai consumir o adoçante e não vai dar aquele pico glicêmico. Vamos supor, o café, por exemplo, se a pessoa colocar adoçante, não vai dar o pico glicêmico que a colherzinha de açúcar, né? As duas, três, cinco, né? Tem pessoas que são exageradas nessa questão. Então, iria trazer. Mas, o que que acontece? No fim das contas, né? No geral, nas outras refeições, geralmente a pessoa vai buscar, vai comer mais doce do que ela comeria para sanar essa necessidade do doce. E aí, né? Esse é um outro efeito rebote, digamos assim. Então, o que que é importante, né? Vocês mudarem. Vocês irem se desacostumando, né? Tirando o doce da vida de vocês. Ah, ué, essa vida é amarga demais. Vou comer doce. Beleza. Mas, que seja algo mais controlado. Então, ao invés de meter 30 colheres de chá lá no café, 30 gramas de açúcar no suco, de maracujá ou de laranja, que geralmente já vai estar doce e tudo mais, vocês vão diminuindo essa carga de açúcar, de consumo, né? De açúcar na vida de vocês. E aí, por exemplo, no café, o que que é uma dica, uma estratégia muito interessante? Wesley, eu não consigo beber café sem açúcar. Você vai preparar seu café, não vai colocar açúcar e vai beber um gole. E aí, você deixa ali o café, alguns segundos na sua boca. se deliciar, né? Digamos assim, né? Do amargo do café. Sinta realmente o sabor do café. Porque, geralmente, as pessoas gostam de café com açúcar, elas não gostam... Elas não... São viciadas pelo café, mas pelo açúcar, né? Pra sanar essa necessidade do doce no dia a dia delas. Então, sinta o amargo do café. Pessoa que gosta de café, ela gosta do café porque eu... Por causa do amargo do café. Um gole, né? Deixa ali alguns segundos, né? Sinta essa sensação. Faça isso uma semana. E beleza, depois do primeiro gole, você coloca a quantidade de açúcar que você coloca e... Boa! Bebe lá o café que você beberia normalmente. Faz isso uma semana. Na segunda semana, dois goles sem açúcar. O primeiro, sinta. O segundo, sinta. Mindfulness, eating, como é mencionado, né? Consciência e presença total naquele momento. Sentindo o amargo do café. Fez isso, né? Mais uma semana. Na terceira, três goles sem açúcar. Você vai ver que em poucos dias ou poucas semanas, aí depende também da força de vontade de vocês, do propósito, se vocês realmente querem mudar, se vocês realmente querem se beneficiar de uma vida com menos consumo de açúcar, com melhor posição, com melhor qualidade de sono, com melhor tudo, né? Quando você tira essa sobrecarga de açúcar do seu corpo, melhorando sua resistência insulínica e tudo mais. E aí vai depender o tempo, vai depender da dedicação de vocês. Mas fato é que mais cedo ou mais tarde, vocês vão se tornar aquelas pessoas que talvez hoje vocês se vejam como impossíveis serem elas. Que é, eu não consigo mais beber café com açúcar. Porque de fato, a partir do momento que você passa a sentir o café, gostar do café, você acha a coisa mais horrível do mundo, e eu falo por experiência própria, um café com açúcar. Beleza, pessoal? Então fica a dica pra vocês, fica essa consciência pra vocês, que os adoçantes, especialmente os sintéticos, eles vão trazer uma compulsividade muito maior pelo doce do que o próprio açúcar. e fica a reflexão pra vocês também, de como eram nossos antepassados, de que você tem, não que você não possa mais consumir algo doce, eu consumo sem problema algum, mas que você passe a ter controle sobre o doce, não o doce ter o controle sobre você. Tudo bem, pessoal? Enfim, o vídeo é esse. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado, e compartilhe nos grupos de família, pra que as pessoas tenham a consciência também aí, do mal escondido dos adoçantes. Tudo de bom pra vocês, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí